Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo Visão interna do BMW M3 Coupé V8 Com motor V8 4 litros 32 óvulas Que gera 40.7 kg forçamento a 3.500 rpms E 420 cv a 8.300 rpms A pista é Materon Rottenbondin Painel bonito e bem acabado como todo BMW E com instrumentos legíveis até GPS Olha a traseirada que deu e o Clementino tem que trabalhar no braço Câmbio manual de 6 marchas V8 e câmbio manual é algo bacana Essa BMW é a E92 A M3 V8 é a mais polêmica Uns amam, outros detestam Eu não vejo motivo para odiar Não vi nenhum motivo Só se tu é fanzão do 6 boca Tanto que a BMW aproveitou as duas coisas Olha, deu uma traseirada forte Motor ficou vazio Clementino apelou para a redução Bom, voltando ao assunto A BMW apelou para as duas coisas Primeiro voltou o 6 cilindro em linha Porque a tendência da redução de cilindrada Do downsizing que está forte E medidas antipoluentes, etc e tal Acabam forçando a isso E eu sou os da BMW que sempre quiseram o 6 cilindro Da M3, né Já os da M5 nunca foram tão radicais Assim, pode ver que a M5 começou com 6 cilindro em linha Depois V8, V10 e voltou o V8 biturco Olha, olha Olha o Clementino Quase foi, foi corta-mato aí Cortadeira, cortador de grama V8 Brincadeiras à parte É um cara o fodástico Até eu me empolguei com o ronco do V8 aqui Vamos deixar ele um pouquinho Traseirada forte Outra traseirada Outra traseirada Meu Deus Sabendo dar pra nem controlar Entre aspas, né Mas é Na verdade, bacana Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau 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 Tchau